A Gira Mili mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Gira Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humam oi, humam oi, humam oi Uma uê, humam oi, humam oi Uma uê, humam oi Uma uê, humam oi, humam oi Vamos juntos para a selva Gira a milha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira a milha e mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Na lava porque não quer Ele merele nele que Neleve pe porque não quer Mas que chulé! Estipi nilivi pi Nilivi pirkiniki Ili mirili niliki Nilivi pi pirkiniki Miskishili! O somo não lava o pé Na lava porque não quer Olha maro na lagoa Na lava porque não quer Mosco, cheolú! O somo não lava o pé No lava porque não quer Olha maro na lagoa Na lava porque não quer Mosco, cheolú! Muito bem! Gira a milha no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Tira a milha no safari E no safari tinha uma zebra Ia, 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 ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha no safari Gira a milha no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A tainha nadava pra cá A tainha nadava pra lá A tainha nadava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, ia, ô Gira a milha no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O guga andava pra cá O guga andava pra lá O guga andava pra lá O guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo O que fazer O que fazer? Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Já comi Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver São procuradur Tô 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 L croca Para ficar fortinho Um É Tô Eu Ét Assim Obrigado.